Olha esse bar lotado Eram os cacos de dois corações quebrados Encontrados por acaso, precisando de cuidado Eram os cacos de dois corações quebrados E de tão apaixonados misturamos os pedaços Como é que pode ficar tão bem encaixados Dois corações misturados Olha esse bar lotado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem encontrar abrigo No colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Eram os cacos de dois corações quebrados Encontrados por acaso, precisando de cuidado Eram os cacos de dois corações quebrados E de tão apaixonados misturamos os pedaços Eram os cacos de dois corações quebrados Eram os cacos de dois corações quebrados E de tão apaixonados misturamos os pedaços Como é que pode ficar também encaixados Dois corações misturados? Como é que pode ficar também encaixados Dois corações misturados? Dois corações misturados?